20% geral, geral, começar com os japoneses, Mario Story, 160, Dynamite Soccer, 70, Pokémon, 110, DK64, 140, Pokémon Stadium, 120, Blasdozer, 60, Mario Party, 120, F-Zero X, 160, Turok, 130, Yoshi Story, 140, e tem um Quake europeu aqui, R$ 90,00. Jogos americanos, Wayne Gretz, R$ 90,00, Macy, R$ 110,00, XG2, R$ 120,00, WCW, R$ 90,00, Yoshi Story, R$ 240,00, Conker's Bedford Day, R$ 520,00, Star Soldier, R$ 360,00, Sub-Zero, R$ 220,00, Turok, R$ 140,00, Turok 2, R$ 180,00, Turok 2, R$ 220,00, Turok 3, R$ 280,00, Daikatana, R$ 390,00, Sout Park, R$ 150,00, Pod Harvest, R$ 140,00. Nascar, R$ 9,00, R$ 160,00, Snowboard Kids 2, R$ 450,00, Mario Kart 64, R$ 350,00, Star Wars Racer, R$ 140,00, Zelda Ocarina, Label Bonita, R$ 320,00, Zelda Ocarina, escreve, gastado, R$ 310,00, Duke Nukem, R$ 180,00, Missão Impossível, R$ 160,00, Hybrid Heaven, R$ 140,00, Didi Kong, R$ 250,00, Star Fox, R$ 160,00, Mortal Trilogy, R$ 220,00, Star Wars, Shadow Empire, R$ 150,00, Doom 64, R$ 160,00, Doom 64, Label Zoada, R$ 140,00, Quake, R$ 180,00, San Francisco Rush, R$ 140,00, Rush 2, R$ 190,00, Rogue Squadron, R$ 140,00, Forsaken, R$ 220,00, Pokémon Snap, R$ 170,00, Tetrisphere, R$ 140,00, Knife the Edge, R$ 90,00, Aerogauge, R$ 140,00, Pilote Wins 64, R$ 140,00, Tom e Jerry, R$ 180,00, Desaventuras de Fusca, R$ 170,00, Exen, R$ 180,00, Zelda Majora's, Playtronic, sem nenhum trinco, R$ 140,00, Gex, R$ 240,00, Banjo Kazooie, R$ 260,00, Buzzle Bumble, R$ 160,00, Robotron 64, R$ 160,00, Shopper Attack, R$ 120,00, O senhor toma cuidado com a douradinha, que olhou para ela e ela quebra? Jogos Japa na caixa, Space Dynamics, R$ 220,00, Ogri Battle, R$ 320,00, Mor-... Choroquê, R$ 210,00, Dual Heroes, R$ 180,00, Airboulders, R$ 260,00, Tetris 64, R$ 340,00, Jogos agora na caixa, Mortal Trilogy, R$ 520,00, Americanos, Viper Out Caixa de Locadora, R$ 140,00, International, R$ 380,00, Missão Impossível, R$ 350,00, R$ 1.080,00, está sem berço, R$ 260,00, 007, World Notenoff, R$ 380,00, Forsaken, R$ 470,00, San Francisco Rush, R$ 320,00, Turok, R$ 420,00, Dark Rift, sem manual, sem berço, R$ 230,00, F1 Polyposition, R$ 220,00, Turok 2, R$ 540,00, Wesley Mania 2000, R$ 350,00, Hybrid Heaven, R$ 620,00, Jet Force Gemini, sem manual, R$ 420,00, Mortal Kombat 4, R$ 620,00, Bomberman Hero, R$ 580,00, GoldenEye, R$ 650,00, Pirata não tem desconto, beleza? Vamos começar Mega Drive, não tem desconto, preço fixo, FIFA, R$ 30,00, Loirinha, não sei que jogo é, R$ 30,00, Eco The Doping, deixa esse Eco para o final, vai, não, é Pirata, Pirata, foda-se, R$ 30,00, Jurassic Park, R$ 30,00, Monaco GP 2, R$ 30,00, World Trophy Soccer, R$ 30,00, Street 2, R$ 30,00, SidePocket, R$ 30,00, agora, agora, Jair, 20% geral, vou começar nos Japas, que vocês vão ter uma surpresa danada, Wipe Rush, R$ 150,00, Landstalker, R$ 90,00, Traizia, R$ 140,00, Félio, R$ 180,00, Puyo Puyo, R$ 80,00, Monster Wonder Boy 3, R$ 240,00, Altered Beast, R$ 140,00, Escreve aí, Dinossaurinho, R$ 180,00, Basquetebol, R$ 120,00, Airwolf, R$ 160,00, Joguinho de Nave, que eu esqueci o nome, R$ 170,00, Mano, parece o Robuxo no Ok, mas não é, e é o 2, hein, R$ 80,00, Pode pôr pra lá, Heavy Unity, R$ 180,00, WWF, R$ 60,00, Vaiga, Turbo Outran, R$ 240,00, Agora, olha isso aqui, Fire Mustang, ele mesmo, virou nesse, Aeroblaster, com manualzinho, R$ 320,00, Darius 2, com manualzinho, R$ 320,00, Gaiares, com manualzinho, R$ 480,00, Vales 3,00, com manualzinho, R$ 380,00, Strider, com manualzinho, R$ 280,00, Genoclash, R$ 120,00, Budokan, R$ 230,00, James Pond, R$ 150,00, James Pond 2, R$ 120,00, NBA Live, R$ 100,00, agora, os mistão aqui, os bonitão, FIFA 9,6, R$ 100,00, Jurassic Park, R$ 140,00, Félio, R$ 180,00, Flick, R$ 170,00, Letal Enforcer, R$ 110,00, Virtua Fighter 2, R$ 160,00, Water, o que? Water Margin, R$ 250,00, FIFA 9,5 sem label, R$ 50,00, Sonic 2, com a traseira quebrada, R$ 100,00, R$ 100,00, World Series Baseball, R$ 60,00, Terminator Arcade, R$ 170,00, Thunder Force 3, R$ 180,00, Ghostbuster, R$ 260,00, Batman Returns, R$ 160,00, FIFA, R$ 60,00, Asterix, R$ 170,00, Skitching, R$ 110,00, Silvestre Twitch, R$ 170,00, Carmen San Diego, R$ 140,00, Zoom, R$ 80,00, Dick Vitale, R$ 80,00, Ex-Mutantes, R$ 220,00, Star Trek, R$ 140,00, Six-Pack, R$ 150,00, Barclay, R$ 80,00, College Slam, R$ 90,00, Shakan, R$ 270,00, Rei Leão Sei Label, R$ 120,00, Esse aqui é o Lucky Words, do Sonic, é tipo uma cópia do Mario Paint, só que pior, R$ 220,00, Eternal Champions, R$ 160,00, Lost World, R$ 220,00, Sonic Spinball, level tá ruim, R$ 140,00, Phantom, R$ 170,00, Klax, R$ 60,00, Wolverine, R$ 160,00, Thunder Force 2, R$ 220,00, DJ Boy, R$ 140,00, Space Air 2, R$ 140,00, Blaster Master 2, R$ 220,00, Ren Stimp, R$ 170,00, Risk Wood, R$ 270,00, Game Spawn, R$ 160,00, mano, eu adorava esse joinha aqui, ó, Global Gladiators, R$ 220,00, Super Street Fighter com a label rasgada, R$ 380,00, Scooby-Doo, R$ 170,00, Truxton, R$ 240,00, Triple Score, R$ 70,00, Rock Bull Winkle, R$ 220,00, Bubsy, R$ 240,00, Tom e Jerry, R$ 140,00, sobrou um, porém, eu tenho Bateletodes, R$ 360,00, e eu tenho Bateletodes versus Double Dragon, esse aqui, ó, pressão, R$ 280,00, E agora, 18º comentário, não se cria na minha live, eco bosta de doping, R$ 10,00.